Uma mulher tinha um pato de estimação, que ela cuidava com muito desvelo. E o filho dela perseguia o pato com a bicicleta. Um belo dia, o pato fez uma manobra errada e o menino matou o pato com sua bicicleta. A irmãzinha dele viu e falou, você tá lascado, a mãe vai te quebrar na surra. Ele falou, pelo amor de Deus, não conta nada pra mamãe. Aí ela disse, eu te ajudo a enterrar o pato, mas se você fazer tudo que eu mandar. Ele falou, tudo bem. Aí os dois foram lá enterrar o pato. E aí ela disse assim no outro dia, varre a casa. Como assim varre a casa? Varre a casa, eu falo do pato. Aí ela vai, ela lava a louça. Ele, como assim lavar a louça? O pato. Seca a louça. O pato. Isso passou dias. Chegou uma hora que o menino falou assim, seria mais barato se eu contasse pra mamãe do pato do que ser escravo da minha irmã. E aí um dia ele tá varrendo a casa, a mãe passa e ele diz, mamãe, eu preciso te contar algo. E ela disse, fala filho. Márcia, ela vai me bater? Tá, eu vou te bater, mas fala. Márcia, ele falou que vai me bater. Márcia, fala meu filho. Aí ele disse assim, mamãe, o pato. Ela quer que tenha um pato. O pato morreu, meu filho. O pato sumiu, ninguém sabe. E aí ele disse, não mamãe. Eu matei o pato. Só que minha irmã me ajudou a enterrar o pato com uma condição. De eu fazer tudo o que ela quisesse. Mas eu não aguento mais varrer casa minha mãe. Aí a mãe disse, meu filho, no dia que você matou o pato, eu vi tudo da janela. Vi vocês enterrando o pato. Eu só estava te esperando, você me procurar, pra eu te abraçar, pra dizer que você está perdoado. Sabia que muitas das vezes o diabo te ajuda a enterrar o pato. Só pra dizer, a partir de hoje, você vai fazer tudo o que eu quiser. Mas eu não conto pra você, não conto pra ninguém que você matou o pato. Só que no dia que você matou o pato, o pai viu tudo da janela. E ele tá dizendo, eu só tô esperando você me procurar, pra eu poder te abraçar e dizer que você está perdoado. Volta hoje, até quando você vai ficar escondendo de Deus que você matou o pato. Deus viu tudo, não dá pra esconder dele. Ele só tá esperando você voltar. Porque ele não vê a hora de te dar um abraço de perdão. E um beijo de reconciliação e dizer, você está perdoado. Jesus pra dona cruz, está consumado. Você está livre. Você está perdoado. Ei, é melhor correr pros braços de Deus do que ser escravo do diabo. Aquele menino preferiu contar a verdade pra mãe do que ser escravo da irmã. Não tem coisa pior do que ser escravo de alguém. Mas Deus te chamou pra liberdade. Deus te chamou pra ser livre. E você tem tudo nas mãos. É só falar, pai, eu errei e me perdoa. Me ajuda e me levanta. E hoje, ele te abraça e diz, você está perdoado. Vamos pra cima.